Você é católico, Gustavo? Eu sou cristão, eu não sigo religião, eu sou admirador do grande ser de luz, eu sou um evolucionista, sou cientista, então, para mim, o maior exemplo de evolução humana é Jesus, então, se o pessoal fala sobre a evolução, eu falo, eu falo sobre os dois, para mim, a referência de evolução é Jesus, que nossa geração não vai ainda chegar, então, para mim, eu sou estudioso, adoro estudar história, adoro estudar a vida de Jesus, sou fascinado. Eu te perguntei isso, coloca aqui na tela para mim, porque para todos os católicos, hoje é um dia muito especial, hoje é feriado de Nossa Senhora Aparecida, é a Padroeira do Brasil, e a Basílica de Aparecida, que é um dos pontos fortes do turismo brasileiro e dos religiosos do Brasil, ela está de portas abertas pela primeira vez, desde o início da pandemia, é um dia de muita emoção para parte dos brasileiros, que é a celebração de Nossa Senhora, no ano passado, o santuário não funcionou, e no último encontro recebeu mais de 160 mil devotos, esse ano ela está recebendo apenas 2.500 pessoas, é uma capacidade super reduzida, e mesmo assim, uma série de protocolos, lá, álcool gel na entrada, todo mundo obrigatório usar máscara, a higienização dos ambientes comuns, reforçada, inclusive a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela passa por higienização a cada 3 horas, mas mesmo assim fica aquela preocupação, né Gustavo, era hora já de abrir, não era, enfim, isso também traz uma força para os brasileiros, o que você acha dessa reabertura da Basílica, e esse dia de hoje, os fiéis indo lá e tomando os cuidados, mas enfim, é uma aglomeração, né? É, mas olha, tem uma questão aí, Fabiola, que a gente pode destacar, a fé é a celebração do grande milagre da vida, né? Quando a gente fala sobre milagre, a gente pode imaginar, eu vou falar até com o cientista, que o grande milagre é um corpo funcionar tão bem, tá? Então a fé traz isso, e com a fé, quando a gente bem orientado, a gente consegue fazer as coisas funcionarem de forma científica, de forma segura. Quando, por exemplo, eu estava escutando você falar, o líder chega e fala, olha, precisamos, Jesus falou, amai-vos uns aos outros, não armai-vos uns aos outros, Jesus falou, olha, cuidado, cuidar um do outro, então quando você leva essa orientação para a sociedade, que vai para ali buscar a fé, buscar o bem, é mais fácil, Fabiola, para a gente chegar neles e falar, olha, vamos manter, vamos ser cuidados com a fé, manter um cuidado, não tira a máscara, sempre manter um certo distanciamento, busque o que há de melhor para você, que é seu interior, que a gente consegue passar por isso, através de fé e responsabilidade. Com essas pessoas, Fabiola, eu acho muito mais fácil de falar, porque a gente tem líderes, principalmente nesse mundo católico, assim, que eles batem de frente e eles orientam de acordo com a ciência. Eu tenho conversado com vários líderes religiosos, eles são muito científicos, eles são muito cientistas, eles orientam de acordo com o que busca com nós, então isso é lindo, e isso busca o que nós temos de melhor, a fé. Obrigado.